É a hora do Pode Perguntar, hoje é esse assunto, ó, quem trabalha em alguma empresa privada ou é funcionário público tem direito a aposentadoria especial, mas pra isso tem que comprovar que no trabalho houve atividades insalubres ou perigosas. Isso é assunto pro nosso especialista em Previdência, Hilário Bock, tá de volta lá em Ribeirão, Guilherme Nalli já está com ele, acabou a folga do Hilário, Guilherme. É isso aí, o Hilário resolveu dar uma voltinha, foi pedir pra que as pessoas perguntem pra ele ao vivo e agora ele tá de volta aqui no estúdio. E tá de volta com a gente, já vai começar falando então como esse trabalhador pode comprovar esse tipo de serviço. Então vamos perguntar, né, Hilário? Bom dia pra você, bem-vindo de volta aí, viu? Existem duas regras, né, pra quem trabalhou antes ou depois de 1995. Queria que você começasse explicando essa diferença. Exatamente isso, né? As pessoas até 1995, dependendo da atividade que ela exercia, a atividade automaticamente era considerada especial. Existia aí uma lista de profissões. Depois de 1995, as pessoas têm que comprovar que elas exerceram atividade porque houve mudança na tecnologia, nas relações de trabalho e muitas atividades que antes eram especial deixaram de ser. Vamos dar um exemplo clássico, né? Muito em função também da mudança de uma atividade que antes era de um jeito e agora de outro, em função da tecnologia, o próprio tratorista. Exatamente. Hoje existem tratores que são muito mais confortáveis que o carro de passeio que a gente usa, né? Então as pessoas têm que entender que com esse avanço da tecnologia, né, muitas atividades deixaram de ser especiais. Então, por exemplo, quando a gente pega o tratorista que antes sempre estava exposto à poeira, estava exposto à vibração, a ruído, hoje existem tratores que são muito mais confortáveis. A mesma coisa a gente pode pegar para o médico, né? Hoje existem médicos que são consultores clínicos que raramente têm contato com o paciente e obviamente não têm contato com o agente biológico. Essas atividades eram antes consideradas especiais simplesmente porque estavam presumidas como atividades de risco, mas hoje o Guilherme tem que fazer a prova. Então vamos lá, então vamos para a nossa outra tela aqui, porque a gente quer saber então como comprovar. Isso quem tem que comprovar é o funcionário e a empresa também tem responsabilidade. Isso. Quando a pessoa é empregada, ela tem que solicitar na empresa o documento chamado PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário. Lá tem tudo que a pessoa exerceu, as atividades que ela exerceu, as atividades de risco que ela exerceu e os agentes que elas estavam expostas. Quando a pessoa trabalha por conta própria, não tem um empregador para dar o documento para ela. Ah, então ela tem que ter um documento que é o LTCAT, que é um laudo técnico que expõe também as condições que o trabalho fez. E isso quem dá é o médico? O médico ou o engenheiro de segurança do trabalho. Tá. Ô Hilário, tudo bem, mas esse é o universo ideal, que a empresa coloque, oriente todas as atividades que essa pessoa colocou. E se a empresa não colocar? Isso é comum. Às vezes a empresa não coloca todas as informações que têm que ser colocadas e o trabalhador tem um pouco de dificuldade para conseguir a aposentadoria, porque não está constando lá os agentes nocivos ao que ele estava exposto. Nesse caso, a pessoa tem que procurar primeiro a empresa para corrigir o documento, deixar ele certinho. E se a empresa não corrigir, aí sim a empresa pode acionar, ou aliás, o empregado pode acionar a empresa ou o próprio NSS para pedir o documento de forma adequada para ter direito à aposentadoria. Tá falado, Hilário. Obrigado aí por todas as orientações e fica então a orientação para que todo mundo se atente a elaborar esse laudo, principalmente na hora de pedir aposentadoria. Valeu, Hilário. Bom, só lembrando que daqui a pouquinho, às 8 e 10 da manhã, o Pode Perguntar continua na internet. O Hilário vai responder então as dúvidas ao vivo no g1.com.br, barra pode perguntar. E você pode participar, mandando também sua dúvida pelo e-mail, pode perguntar, arroba eptv.com.br. Todo mundo participando, Marília. É isso aí, ninguém deixando passar essa oportunidade. Obrigada, Guilherme, obrigada ao Hilário. Até já.